E olha, será enterrado hoje às 5 da tarde em um cemitério particular de Arasatuba, o corpo da dona de casa, Antônia de Moraes, de 80 anos. Eu acho que você se lembra desse caso. Ela morreu ontem na Santa Casa, depois de ficar uma semana internada após aquela explosão por vazamento de gás na casa onde ela morava. Bom, marido dela continua internado, viu um estado grave na cidade de Marília. Também está hospitalizado o filho, só que ele está em Catanduva. A gente está revendo as imagens do dia desse acidente. Foi na quarta-feira da semana passada no bairro Águas Claras. Tinha vazamento de gás no local, quando ainda não se sabe por qual motivo houve a explosão. A residência ficou destelhada, teve vários imóveis queimados e um laudo da Defesa Civil apontou que a estrutura do imóvel não foi abalada por conta da força da explosão. Mas infelizmente as três pessoas ficaram realmente gravemente feridas e agora a dona Antônia infelizmente morreu. O laudo da Polícia Civil ainda não foi divulgado.